Música Veremos nesta aula como imprimir projetos tanto no ambiente Model como no ambiente Layout. Agora que nosso projeto está posicionado adequadamente na folha, vamos imprimi-lo. O comando para impressão está localizado em dois locais da interface do AutoCAD. Na barra de ferramentas principal, através da opção Plot, ou ainda no menu File, na opção Plot. Começarei falando então da impressão de projetos no ambiente Model. Com o ambiente Model sendo exibido, vou selecionar aqui o comando Plot, e uma caixa de diálogo é aberta. Nela, nós vamos configurar a forma como o nosso projeto será impresso. Para isso, então, aqui eu vou selecionar a minha impressora. Vou utilizar uma impressora virtual. Aqui, no tamanho do papel, eu vou utilizar o A4. Vou expandir aqui as opções da minha caixa de impressão. Vou manter a opção Portrait, que é a Retrato, para impressão aqui desse meu projeto. E ainda aqui, eu vou definir aqui a área de impressão como Window. Então, vou selecionar a opção Window. Agora, eu defino aqui a minha janela de impressão. No caso, é essa área aqui. Clico novamente. E pronto, eu já tenho a minha área de impressão definida. Agora, eu posso clicar aqui em Preview, para visualizar a forma como o meu projeto será impresso. Veja que aqui, eu tenho partes sendo removidas do meu projeto. Então, eu vou fechar a área de visualização da impressão, e vou colocar aqui em Center the Plot. Ou seja, aquela minha janela de visualização ali, que eu defini para a impressão, vai ser centralizada na folha. Darei em Preview agora. E veja que agora, eu tenho o meu projeto posicionado adequadamente na folha de impressão. Agora, basta eu mandar imprimir, que ele sairá desta forma. Saio novamente aqui do ambiente de impressão, e clico em OK para imprimir. Agora, eu vou mostrar como imprimir um projeto no ambiente layout. Para isso, então, ativo a aba layout, onde eu já tenho o meu projeto posicionado adequadamente, configurado conforme a aula anterior que fizemos, né? E vou ativar o comando plot. Agora, com o comando plot ativo, eu já não preciso aqui, no ambiente layout, fazer muita coisa, pois, anteriormente, eu já configurei o ambiente com a impressora, como eu já posso visualizar aqui, tamanho de folha, a orientação, já está tudo configurado. Aqui, a única coisa que eu preciso é visualizar a impressão, ver como é que ela vai ficar. Vejam que aqui, ela está de forma adequada, posicionada aqui na minha folha, já está tudo certinho. Fecho a visualização, e confirmo aqui a impressão com OK. Então, como a gente já pode visualizar aqui, o ambiente layout é sempre o ambiente correto para realizar as impressões, porque nós já temos tudo configurado previamente. Não é que nem no ambiente model, onde nós temos que definir a área que vai ser impressa, a posição dessa impressão na folha, configurar a impressora, tamanho da folha, orientação. Então, todos esses detalhes não são necessários ser configurados no layout, por quê? Na hora que nós montamos o projeto no ambiente layout, nós já configuramos isso tudo. E assim concluímos nesta aula, como imprimir projetos no AutoCAD. Aqui, no caso, eu utilizei uma impressora virtual, desculpem. Mas, nós podemos utilizar qualquer impressora que o procedimento será o mesmo.